Fala pessoal, tudo bom? Olha, chegou uma caixinha pra mim, gente Fiz questão de vir aqui mostrar pra vocês Por que essa caixinha veio lá dos Estados Unidos Mas antes de mostrar aqui o que tem lá na Avon Se inscreva no canal, inscreva no super like Pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito Beleza? Bom gente, ó Eu já abri a caixinha porque eu não aguentei Olha isso aqui Eu peguei e entrei no site dos Estados Unidos Da Avon lá e fiz umas comprinhas De alguns perfuminhos que não tem aqui no Brasil São eles, ó, pra vocês verem Olha que coisa linda essa caixinha aqui, ó Parece que é bordado Farway Intense Comprei Farway Beyond Intense Também é uma coleção, isso aqui Que foi três Farway que saiu Olha pra vocês verem que lindo que é a caixa E comprei Farway Infinity Intense Olha gente, que coisa mais linda Essa caixa Então os três Gente, tem que falar que na hora que eu tava experimentando isso aqui Assim que chegou Eu abri ela Nossa, tá um cheiro super gostoso aqui Eu abri ela Esperava aqui Sentia e tossia De tão forte que é Gente Muito gostoso Olha como que é o fresquinho Ele é preto Lindo, né? O Beyond Tudo preto também Só muda a corzinha aqui Dessa Cordinha aqui Que eu esqueci o nome Gente, o interessante Que o Beyond Eu não achei ele com o mesmo cheiro Daqui do Brasil Eu achei diferente Olha, e o Infinity De cordinha roxinha Olha Daí comprei o Timeles O Timeles O Timeles já vendia aqui no Brasil Faz muito tempo que saiu E eu tinha muita curiosidade De conhecê-lo A gente tem que falar que ele é daquelas linhas Faz uso o nome Daquela linha Cristais, né? Floralzão Com talco Mas É muito agradável Eu gostei muito Minha mãe vai se apaixonar por isso aqui Se ela ver Com certeza ela vai querer pegar pra ela Comprei um velvete, gente Esse bonitinho aqui, ó Esse daqui Foi falado que ele ia vir pro Dia das Mães Do ano retrasado Se não me engano E a Avon não trouxe ele E eles faziam aí o Restore Mas era pra ele ter vindo Olha que luxo que é isso daqui Gente, esse perfume aqui é embriagante Vocês não tem noção É muito licoroso Muito embriagante Eu vou trazer a resenha de todos Pra vocês conhecerem, tá? Pra vocês verem O que a Avon Brasil não tem E lá fora tem E comprei o Farway Amalfi Esse bonitinho aqui também Não tem aqui, né? Não sei se já foi lançado aqui Eu acho que não Mas, ó Esse aqui não tem nome Gente, esse aqui Eu nunca vi um Farway fresco Igual esse aqui É muito gostoso Eu acho que pra você usar E dia a dia É muito gostoso esse aqui Pra quem não gosta de doce, sabe? E daí, gente, acabou Comprei esses perfumes E ganhei isso Esse negocinho aqui, ó Vai, eu não vou saber o que é Porque tá tudo em inglês O negócio Ó, vem esse daqui Vem um potinho assim Vem um potinho assim De outro potinho É diferente, ó E um assim Então, esse aqui foi o brinde Eu comprei os perfumes Daí a Avon Mandou esse aqui de brinde Pelo site, tá? Eu comprei pelo site lá Avon É, eu acho Então é isso, gente Logo mais eu trago Resenha pra vocês deles Pra vocês conhecerem Mas esse aqui, ó Tem que falar que Gente, esse perfume aqui É muito mulherão Muito sensual Muito sedutor Na verdade, sabe? Pra mim Eu peguei e falei Se esse perfume aqui Ele dá pau em Boticário, tá, gente? Sinceramente Esse aqui dá pau em Boticário Mas se ele saísse na linha Boticário Com certeza ele saísse na linha Glamour lá Ficaria entre os tops lá Que a turma mais gosta Glamour Fever E o Glamour Diva Vai bem naquelas vibes lá, tá? Muito bom E é isso, então Vamos fazer o seguinte Já que esses perfumes Que não tem no Brasil, tá? Eu vou sortear um Vou sortear um Para o canal Mas tem regra Eu vou sortear Não vai ser agora Vai demorar um pouquinho Se o canal até dezembro Até o final do ano Chegar a 100 mil inscritos Eu sorteio um A escolha de vocês Tipo Quem ganhar Pode escolher Qualquer um deles aqui Beleza? Compartilhe um monte Se inscreva Se não é inscrito Chama toda a família Para se inscrever Se bater essa meta aí Um sorteado Vai poder escolher Qualquer um desses perfumes aqui Certo? Deixa aí de comentário O que vocês acharam Deixa o like No vídeo e curtir Se ainda não me segue No Instagram A gente aqui no Box de Informação É Silcio Santos Adelaide Oficial Segue lá E até a próxima então Tchau